Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. A mãe que nos acompanha, inspirando-nos a nos deixar encharcar pelas alegrias deste tempo da Páscoa. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fosse tu que o levasse, dize-me onde o colocasse e eu o irei buscar. Então, Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Amada irmã, amado irmão, é uma lição quando lemos que Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo, viu os dois anjos vestidos de brancos, sentados um aos pés e outro onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram, por que choras, mulher? A resposta dela, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Maria Madalena, meu irmão, minha irmã, passo a passo vai compreendendo a grandeza do mistério maior, como sublinha o comentário sobre o Evangelho de São Lucas de Santo Ambrósio. Senhor, desceste como filho do homem, mas sem deixar o Pai. Desceste para nós, para que nossos olhos e nossas almas te vejam, para que acreditemos em ti. Foi por nossa causa que subsiste a fim de te seguirmos em espírito, não podendo ver-te com os olhos. Portanto, não é sobre a terra, nem na terra, nem segundo a carne que devemos te procurar. Pois agora já não conhecemos Cristo à maneira humana. Da mesma forma, Estevão não te procurou sobre a terra, ele que te viu de pé à direita de Deus. Enquanto Maria, que te procurava na terra, não te pôde reter. Estevão te reteve, porque te procurou no céu. Em meio aos judeus, ele te viu ausente. Maria, em meio aos anjos, não te viu presente. Mas porque não pôde ela reter-te, o próprio evangelista nos esclareceu ao dizer que, mesmo te vendo, ela não sabia que eras tua. De fato, assim lemos. Maria voirou-se para trás e enxergou Jesus de pé. Ela não sabia que era Jesus. Foi de propósito que ela não pôde retê-lo, já que não pudera vê-lo. Pois quem vê, retém. Em suma, Maria Madalena não adora o Senhor, nem lhe abraça os pés como a outra Maria, cujo gesto exprime não tanto uma deferência para com seu corpo, mas o afeto de uma fé plena. Ela crê em Cristo Deus e homem. Com efeito, é a Deus que se adora, é ao homem que se abraça. Compreendamos este mistério de amor e sejamos autênticas e fervorosas testemunhas dele. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.